A proposta de hoje a gente segue com exercícios para estimular o sistema cardiovascular, ok? Então a gente vai fazer um aquecimento aqui bem tranquilo para preparar para a série principal que ela vai conter. Mais uma vez, 4 exercícios em sequência, 30 segundos de estímulo com 30 segundos de descanso. Completou o bloco de 4 exercícios, 2 minutos de intervalo para recuperar, repete o bloco. Quem é iniciante vai fazer de 3 a 4 séries e quem já está em uma rotina regular, já vem treinando há bastante tempo, de 5 a 6 séries desse bloco, beleza? Então vamos começar nosso aquecimento? Então a gente começa hoje aqui, fazendo uma corridinha estacionária, movimentando os braços na frente. Então é isso aqui, certo? Empurra de forma alternada, enquanto os joelhos somem de forma alternada. de lado, você poderia observar, 30 segundos de estímulo, 30 de descanso. Completou 3 séries, fechou o aquecimento, vamos para o bloco principal, certo? Hoje a gente começa com o recuo, fazendo uma flexão de ombro. É isso aqui então, posiciona os pés de forma paralela, dá o prazo para trás e aí vai levantar os dois braços na frente. Fica de lado, ficou? Faz a flexão de ombro, para o braço subir na frente, beleza? 30 segundos de estímulo, 30 segundos de descanso, ok? Fechou? A gente vai para o segundo exercício, que é o burpe. Então vamos lá, vamos colocar as mãos no chão, dá um passo lá atrás, voltar, saltar. Apoia, bate, vai, salta. De lado, apoia, bate, bate, salta, beleza? Você que é iniciante talvez vai ter mais dificuldades, você vai fazer dessa forma aqui, vai colocar a mão no chão, vai dar um passo, dá um outro passo, voltar e saltou. Quem já é avançado, faz com a batida dupla dos pés aqui, beleza? Esse é o nosso segundo exercício, 30 segundos de estímulo, 30 segundos de descanso, vamos para o terceiro exercício do bloco. Então aqui a gente vai precisar de alguns objetos, você pode pegar um tênis, qualquer objeto aí simples, para a gente colocar como obstáculo. Um, dois, três, beleza? Saltou, 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 voltou, saltou, 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 voltou. 30 segundos, saltando esses três obstáculos, 30 segundos de intervalo, vamos para o quarto exercício, ok? Que é o chute frontal, batendo palma acima da cabeça, então é isso aqui, e tira os objetos. A gente vai fazer isso aqui, chutar na frente e bater palma aqui, de lado, chuta e palma em cima da cabeça. 30 segundos de estímulo, 30 segundos de descanso, fechou o bloco, 2 minutos de intervalo, repete, beleza? Bora treinar? Tchau, tchau.